Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui um pãozinho, né, fryer, pãozinho com farinha de aveia. Às vezes eu coloco também chia ou linhaça, mas hoje eu não vou fazer, vou fazer só com aveia. Então vou começar colocando um ovo, essa minha colher daqui é de sopa, então... Duas colheres de sopa de farinha de aveia, olha, uma meia colherinha de fermento, um pouquinho de sal. Quem quiser colocar algum outro tempero também pode, além do sal, tá? E eu gosto de fazer o meu pãozinho, vocês podem fazer com leite, mas eu gosto de fazer iogurte. Eu sempre tenho iogurte que eu faço em casa, quem quiser a receita do meu iogurte tá aqui. E eu coloco assim, olha, uma colher de iogurte na massa. Muito fácil, esse pãozinho eu já mostrei aqui pra vocês, a receita dele na frigideira. Mas ultimamente eu tenho feito o Nerd Fryer, ele recheadinho, vocês vão ver, fica uma delícia. Agora é só mexer bem todos os ingredientes. Olha, se vocês acharem que ficou, tô achando que ficou muito líquido o meu. Vou colocar só mais um tiquinho de farinha. Deixa eu pegar uma outra colher. Bem pouquinho, só pra deixar ele um pouquinho mais grosso. Acho que esse tanto é o suficiente. Outra coisa que também ajuda a engrossar, pode deixar ele descansando um pouco, que aí engrossa. Tá bom. Fácil, né? Quem quiser já pode colocar isso aqui na frigideira. Eu tenho umas forminhas, essa daqui, olha que bonitinha, que vai Nerd Fryer. É sempre bom. Tudo que vai no forno pode ir Nerd Fryer também. Essa aqui vai pro forno na temperatura até 200 graus, então ela pode ir Nerd Fryer também. Eu vou untar ela. Olha, eu tenho, olha, eu compro nos Estados Unidos, esse aqui inclusive é do Great Value, do Walmart, que ela é bem baratinho pra untar a forma. Quem não tiver, pega um pouquinho de azeite e unta. Deixa eu fechar aqui. Forma de silicone nem preciso untar, mas essa é boa. Forminha untada. Agora, eu vou colocar meio aqui, embaixo do meu pãozinho. Quem achar também que vai ficar pouco, pode fazer a receita dobrada. Aí, eu vou rechear com um pouquinho de queijo branco. Botei picadinho. Aqui, eu tenho azeitona. Eu adoro azeitona, então eu vou colocar a azeitona aqui também. E tomatinho. Como eu tô fazendo pro meu café da manhã, eu não quero orégano. Às vezes eu acho um pouco forte. Então, por isso que eu coloquei pouco tempero. Os tomatinhos. E agora, o restante aqui da massa, coloco aqui por cima. E vamos levar pra air fryer. Pronto. Agora aqui, com a minha air fryer. A única coisa que tem que tomar cuidado na hora de tirar, que fica super quente. Vou pegar o meu pãozinho. Coloco aqui no meio. Põe o air fryer. Por 10 minutos. Por 10 minutos. E ligo a 200 graus. E agora é só deixar os 10 minutinhos aqui e tá pronto. Já já eu mostro pra vocês. Faltam dois minutinhos pra ficar pronto. Não sei se dá pra ver aqui. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Que graça que fica. Vou deixar mais um pouquinho. Mas ele já tá pronto. Um pãozinho delicioso. E com 250 calorias. É uma ótima refeição, né? Isso com o recheio. Porque só o pão tem 160 calorias. E o recheio umas 90, mais ou menos. Então, dependendo do que vocês forem colocar de recheio, ele pode ficar mais calórico ou não. E isso, um pãozinho desse com 3 ingredientes, né gente? 3 ingredientes só. E uma delícia. E super fácil. Eu gosto de fazer air fryer porque a gente não precisa ficar olhando. Põe aí e deixa. Quando a gente faz na frigideirinha, eu já mostrei pra vocês. Às vezes eu faço até recheado numa frigideirinha assim, ó. Mas aí tem que ficar olhando, tem que virar o pão, pode queimar. Então, na air fryer a gente põe e vai fazer outra coisa. Vou desligar. Porque na verdade, ficou pronto com 9 minutos. É bom dar uma olhadinha, dependendo da potência da air fryer de vocês, tá? Mas o meu, olha só, já mostrei, né? Que lindo que ficou. Eu não vou desenformar ele, tá? Olha só. E agora, ó. Vou pegar aqui um pouquinho pra vocês verem por dentro. Olha o recheio lá. Hum, que delícia. E olha o pãozinho como fica. Deixa eu mostrar o outro lado recheadinho. Olha aqui. Delícia, né? E muito fácil. Dá pro café da manhã, pro almoço, lanche, jantar. Gostaram da receita? Então, é isso. Curtam meu canal. Se inscrevam. Sequefoods.com Tchau! Tchau!